Eu tô de quente meu Abra o quente meu Abra o quente meu Abra o quente meu Abra o quente meu Sobra 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 Então diga sobra este Na minha mão Estava um dia Sobra este Sobra este No rio Sobra este No rio Levanta No rio Liga Restaura Restaura Feliz Glorita Antiga Vem pra Cura Liga Liga Modo Trouxe Eu Descobre Liga Liga Restaura Liga 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 Para levantar os assaltos, vira muito bem Corre perto dos vossos tempos, com o teu poder Ele está ao lar, e passar um tirão de carinho De capaz de outra, vai ser o corpo do homem Mas pra você fazer, quando o tempo será E quando o vento chorar, o mar se morrer Tudo volta ao lugar, o vento chorar E quando o vento chorar, o mar se morrer Tudo volta ao lugar, o vento chorar E quando o vento chorar, o vento chorar O mar se morrer, o vento chorar, o vento chorar E quando 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 o vento chorar, o vento chorar Itupilame, não espregame, sopra, 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 só tá se impulsando, vai soprando, vai soprando, sopra esse caça, vem com essa saúde, e não vem com você, só vai sopra, sopra esse caça, vem com essa saúde, só vai sopra, só vai sopra, só vai sopra, sopra essa vida, meu amor me tá caindo, só merece o caça, e eu coloco a batista, e a criação do que você a cala da regressão, me fala, então eu julgo meus arrossem o chão, e não saltou e dá a nossa alma, e dá a sua vida e dá a nossa substituição da noite não ganha a minha pai, não ganha a minha mãe não ganhe한 o chão, não ganhe o chão está em contas a cabeça, você tem que ver para mim que o jovem coste de assaltar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Caimão, 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 caimão Flirão, caimão, caimão, caimão Vem a seta do piso Alguém, a perifia É o que a lei me faz estas salas E a estreia Está indo para o reino Jesus Mas é um sangue Estão para o reino Jesus É um sonato para a luz Só para a luz Vem o reino amarelo O que é isso? A Sra. Quando o tempo sobrará, quando o tempo sobrará, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar, quando o tempo sobrará. Muito obrigado pela minha vida, pela minha vida, muito obrigado pela minha riqueza, muito obrigado que eu já soube e orar, muito obrigado que eu já estou curado, e muito obrigado que eu sou a pessoa mais feliz desta terra, no nome de Jesus. Um aplauso para esse Deus, pessoal, em nome de Jesus, façam o que eu já estou.